Pensar que nem passava na minha cabeça que quando eu recebi aquela mensagem do Coringa. Pensar que eu fiz parte de uma família com um legado gigantesco. Um lugar respeitado por todos. Com uma legião de fãs incríveis e com pessoas inacreditáveis. É de se orgulhar muito, né? Fala, meu irmão! E aí, cara? Beleza, véi? Tudo bem? Melhor agora, como é que foi de viagem? Ai, cara, foi cansativo, viu? Tava ansioso, hein, mano? Cara, galera, esse aqui é o Dedé do Pastel. Enquanto eu vesti a camisa da França, eu obtive muitas conquistas que sempre ficaram marcadas na minha memória. Eu pude dar mais conforto a quem eu amo. A sensação de que tudo valeu muito a pena. É muito bom. Música Música A CIDADE NO BRASIL Só de passar aqui eu lembro da minha primeira fuga, aqui no Cidade Alta. A CIDADE NO BRASIL Estar ciente de que eu dei meu máximo possível e fiz o meu máximo possível pela França me conforta muito. Não sei se eu vou ter a oportunidade de representar esse manto novamente, porém ainda preciso tomar uma decisão e confesso pra vocês, só o tempo dirá o meu futuro.